Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma semana iniciada, segunda-feira, o dia por enquanto é maravilhoso, a previsão não é para a semana ser boa, mas tomara que a previsão R. Então hoje eu vou começar o que? Estrutura do assoalho, ladeiramento. Agora eu serviço, as vacas invadem o terreno, olha como é que eu faço por aqui, pera, tudo doida por pera. Tô, 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 vem, tô, tô. Pega uma, vai. Comeu. Devagar, vem. Tô, 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 tô. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro que foi, começou a sair quase como um teste, o encaixe ali é assim, madeira de cima, madeira de baixo. Então ele fica encaixado desse jeito. Aqui tá um pouco fora, mas não tem problema, vai ser o revestimento todo de pedra igual ali. Então esse é só o primeiro posto, que é o da varanda, que a gente já tá hidratando a madeira com óleo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí